Bom pessoal, tudo bom? Então, eu havia prometido numa mesa posta de Natal que eu fiz, eu fiz um arranjo com essas rosas aqui de VA, eu havia prometido que eu ia fazer um vídeo ensinando como fazer essas rosas, certo? Aqui eu fiz elas rosas, ó, na época eu fiz em uma outra cor, né? Quem viu, vi de lá, da mesa posta de Natal, ficou muito bonito, né? Com o arranjo, eu botei eles soltos nas flores. Agora eu vou fazer ele com cabinho, para fazer um arranjo para uma outra mesa posta que eu vou fazer agora, nesta semana ainda, talvez, final de semana, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, tentar assim ser rápida, né? Para o vídeo não ficar longo. Como eu faço, tá? Essas minhas rosas, nós vamos pegar o EVA e nós vamos cortar, quadricular ele todo assim, ó, aqui eu já fiz, todo enquadradinho. Eu fiz aqui em lápis, mas você pode estar pegando também um palito e só frisando. Mas se fizer em lápis, também não tem problema, não vai ficar a marca depois. Então, qual é a medida desse quadrado? Esse quadrado tem 5 centímetros por 5 centímetros. Então, eu codiculei tudo, eu faço isso aqui tudo antes, porque depois fica mais fácil recortar. Recortado. Então, eu vou fazer a minha rosa em três tamanhos diferentes, certo? Eu posso, eu já vou mostrar pra vocês como eu faço o botão, que daí eu só uso no botão dois tamanhos e a rosa que eu uso três tamanhos. O que que eu tenho que fazer, gente? Muito simples. Eu vou pegar o meu quadrado, certo? E vou cortar ele aqui, ó. Tamanho mais ou menos assim, ele não tem mistério. Mostra bem pra vocês aqui. Também ele não tem problema de ficar irregular, porque depois nós vamos acertar isso aqui, ó. Então, eu cortei mais ou menos isso aqui. Esse é a minha pétala maior. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar uma lasquinha menor, olha aqui, ó. Olha o tamanho da lasquinha que eu tirei, uma lasquinha menor. E eu vou fazer, então, mesmo jeito, cortar as três pontas aqui. E se você quiser arredondar, tudo bem. Se não quiser, depois nós vamos, pode deixar assim mesmo. Então, vou botar uma arredondadinha, porque vocês veem que pode ser arredondado aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho já dois tamanhos. E agora, então, eu vou fazer o terceiro tamanho, que é o do miolo. Então, em vez de eu pegar uma tirinha, eu vou pegar uma tirinha mais grossa, assim, ó. Ó. Vou pegar uma tirinha mais grossa. E da mesma maneira, eu vou cortar os três cantinhos, assim. Certo? Eu costumava fazer sempre, gente, em giz, em tinta de tecido, em tinta de PVA, para artesanato, para pintar essa nossa pétala, certo? Mas eu aprendi, eu vi um vídeo até bem interessante de uma rosa, que é praticamente igual a minha, tá? E ele e a mulher ensinou a fazer com giz e cera. E eu fiz e gostei, achei que é bem melhor, porque aí ele não faz tanta borra, né? E essas duas coisas aqui, usei esse rosa, ó, que já está bem engastado. E usei esse aqui, que também é um tom de rosa mais forte. Para fazer aqui, quando a gente faz com tinta, é muito fácil pintar esta voltinha aqui da nossa pétala. Ela é bem fácil, mas com o giz e cera não é muito fácil. Então, eu coloco em várias e daí eu vou aqui, ó, forçando do lado, tá? Forçando do lado para pintar, porque é muito importante que a nossa pétala, ela fique aqui pintada em volta, certo? Então, pintei elas em volta, eu vou só passar o giz de cera aqui todo em volta, certo? Deixando aqui, ó, como aqui na figura. Só passei em volta, ó, os dois lados, tá? Os dois lados da pétala, eu passei o meu giz de cera. Só em volta, não precisa ser todo, tá? Só em volta. Esquenta. Eu vou pegar um tamanho, mais ou menos, de um papel alumínio, ó. Tamanho que faça uma bolinha, vocês vão ver. E a bolinha, ela tem que ficar bem feitinha. A gente vai trabalhar ela com a mão. Essa bolinha, ela vai ficar assim mesmo, mais ou menos esse tamanho. Ela não tem uma medida exata, gente, tá? Ela é mais ou menos assim, ó. Às vezes maiores, às vezes menores. Isso não importa, certo? Nós estamos tratando com artesanato e não importa. E nós vamos pegar um pedaço de esponja. Eu peguei esse aqui mesmo, de espuma qualquer, tá? E nós vamos, então, pegar essa parte e vamos levar o nosso ferro. E vamos aquecer aqui esta ponta, ó. Ó, quando ele estufou, amoleceu, nós vamos vir aqui com a bolinha, colocar ele aqui na ponta e segurar onde ele fez aquela voltinha lá embaixo, tá? Segurar é muito rapidinho, ele já vai ficar nesse formato aqui. Aí, nós vamos acertar essa voltinha aqui pra ficar uma pétala. Então, nós vamos botar a outra metade nossa aqui no ferro, ó. Então, ele amoleceu, eu já venho aqui, ó. Já faço a minha voltinha, né? Na rosa. E vou modelando aqui a minha pétala, tá? Ela vai ficando uma de cada jeito. Ela não tem um jeito, uma regra, um jeito só, porque ela não é feita à máquina, ela é feita à mão, é artesanato. E as nossas rosas, se a gente for observar na natureza, elas são bem assim, né? Bem naturais, bem uma diferente da outra, não? Voltamos aqui, apertamos, né? Voltamos lá, do mesmo procedimento. A gente vai fazer assim com todas as nossas pétalas, tá? Ela não tem uma quantidade, que eu possa dizer pra vocês, são tantas do tamanho pequeno, tantas do tamanho médio, ou tantas do tamanho grande, tá? Elas não têm essa proporção. Você, é que quando fazer a sua rosa, você vai ver o tamanho que você vai querer. Então, eu fiz todo esse procedimento. As várias pétalas feitas. Só deixa eu dizer uma coisa rapidinho pra vocês. Se vocês for usar tinta, vocês vão passar a tinta numa esponjinha e vim aqui só na pontinha. Daí, é fácil passar aqui. Nós vamos começar pelos pequenininhos. Com o nosso próprio miolinho, nós vamos encaixar. Então, nós vamos usar a cola quente e nós vamos passar primeiro aqui na base pra poder encaixar direitinho, tá? E nós vamos procurar sempre aqui, ó. O segredo é modelar uma cinturinha aqui na nossa rosa, tá? Então, pra isso, nós vamos colocar aqui num ladinho e aqui no outro ladinho a cola. E vamos tentar fechar ele bem fechadinho ao máximo possível, certo? Então, vamos ver com a cola aqui e aqui. E vamos enrolar ela bem, ó. Enrolei ela bem. E com a outra parte vou enrolar também pra que ela fique bem fechadinha e sempre aqui, ó. Modelando aqui a nossa cinturinha, certo? O segredo está aqui, tá? Ó. Fiz a primeira parte eu vou pegar do outro tamanho do outro lado. Então, eu fechei este lado vou fechar este lado também. Vou fazer a mesma coisa porém, nós temos que ter o cuidado pra essa aqui não ficar mais alta a parte de cima. Então, ó. Começo aqui vendo? Ela não pode ficar maior, diferente, tá? Então, aqui vou fazer o mesmo procedimento passar nas duas e abraçar aqui, ó o nosso miolinho segurando aqui a cinturinha, tá? O máximo que a gente puder, tá vendo? Esse aqui é o início do nosso botãozinho aqui eu já usei três, ó tá? Já usei três vou usar mais uma aqui do mesmo tamanho ainda gente, aqui eu usei quatro pétalas pequenas, tá? Ó quatro eu acho que não precisa mais que isso para um miolo inicial eu já posso partir uma pétalazinha maior aqui eu coloquei uma encontrando com a outra uma encontrando com a outra agora eu não vou mais uma encontrar com a outra eu vou colocar entre entre aqui, ó do lado, certo? Pode ver que uma encontrou-se com a outra ali dentro agora eu vou colocar do lado, tá? Então, aqui, ó não vou colocar na frente vou colocá-la do lado e vocês vão notando que ela já vai abrindo por si mesmo o nosso a nossa ao colocar ela dos lados ela já vai abrindo naturalmente o nosso botão se a gente quiser deixar só assim ele já fica um botãozinho certo? fica um botãozinho mas nós vamos fazer a rosa inteira então nós vamos passando para as outras maiores partes e vamos encaixando aqui colocamos cola aqui embaixo e vamos encaixando aí a gente não vai mais colar aqui em cima a gente vai colar só aqui embaixo e aqui nas pontinhas tá? para que ela fique assim, ó aberta certo? pegando bem aqui de baixo ó colocando então a cola aqui dos ladinhos bom pessoal daí a gente vai formando, ó a nossa pétala aqui embaixo então só colando por baixo e do tamanho que a gente quer a nossa rosa certo? ela vai ficar aqui eu tenho uma menor ó, por exemplo né? ela vai ficar do jeito que a gente achar que tá bom certo? uma rosa é diferente da outra tá? agora nós vamos ver a nossa folhinha folhinha assim, ó simples como a gente faz uma folha, né? eu já ensinei isso em outros vídeos para vocês nós vamos amolecer as pontas tá? amolecer as pontas dela e nós vamos simplesmente deformar aqui, ó um lado e para o outro um lado e para o outro tá? as nossas pontas eu já ensinei isso em outros vídeos que eu ensinei fazer folha dva, né? então assim, ó deformando deformando para que ela fique num aspecto do lado tá? uso um palito tá, gente? palito para fazer aqui, ó essa marcação aqui no meio e também essa marcação que as nossas pétalas tem aqui do lado tá? vamos fazer o cabinho do tamanho que a gente quer que a gente pretende para o nosso arranjo tá? o meu vai ser bem comprido então o que é que eu vou fazer? eu vou pegar a cola quente colocar aqui aqui, ó no miolinho ali onde ficou certo? colocar ali e eu vou empurrar empurrar aqui ó o nosso cabinho tá? até ele esfriar certo? aí nós vamos pegar esta fita aqui, gente que é fita é uma fita para a gente fazer fazer flores mesmo tá certo? ó uma fitinha especial que eu já falei para vocês também em outros vídeos tá? ela esfriou ficou durinha nós vamos começar a passar essa fita aqui enrolando 5 p p p p p p Transcrição e Legendas Pedro Negri